Os tiros significam que ele tá vivo, por enquanto Aquilo é o galeão? É, é o que parece E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui em Uncharted 4, até deu uma travada na língua agora E vamos lá galera, é pra lá que eu tenho que ir E vamos lá galera, o Sun tá em perigo, a gente tem que tentar Ajudar ele, o nome do episódio é Sem Saída Opa Então, eu acho que vai dar ruim aqui Cara, olha que lindo isso mano, eu adoro esses cenários Que cenário mais lindo Cadê a Helena mano? Estou perdido lá pra trás? Ai caramba, que susto, pensei que eu ia passar do negócio ali Galera, estamos chegando ao fim já da série né Eu acredito aqui, pelo que eu acompanhei em alguns canais Eu não assisti os episódios, como eu disse A gente tá chegando perto deles E o pessoal até sabe disso Mas eu acompanhei aí a série Deles Eu Caraca mano, é muita ação, não dá pra conversar mano Nossa mano, o cara tá do lado aqui Meu Deus Onde que eu tenho que ir? Tô perdido Ah, beleza Cuidado com a Helena Tô sem bala Beleza Pegamos um atirador aqui Ai Não Ah, morri Nossa galera Que bagulho insano isso aqui Nossa Que belo tiro Dá uma limpada aqui Nossa Joga uma granada lá Acabou a munição pra ajudar né Aqui eu acho que dá pra ir Aí Dá Meu Deus mano Acabou a munição de novo Nossa Me ajudaram aqui com munição Caramba, cadê a Helena? Mais atirador Cadê? Morreu 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 Caraca mano O que que tá acontecendo? Tem um cara ali ainda Toma Ai caramba Um tiro Belo tiro Temos que pegar aqui as coisas Porque Tô sem munição O bagulho tá insano Beleza, pegou o atirador Tá bom Ai, ai Ah, tá de brincadeira Que o range da explosão não pegou ninguém Mano, muita ação Nossa, que susto Eu vi a Helena correndo ali, eu pensei que fosse um inimigo Ah, beleza Morre Não, velho Esses caras Ah, tem um cara aqui Não acredito que eu morri, velho Bom, galera, eu acho que não foi uma boa escolha Ai, sniper Logo aqui Caramba Mais um maluco Nossa, belo tiro, Thiago Agora eu tenho só mais uma bala Não Ah, mano A minha granada não tem esse range aí, não Explosão Ah, beleza, hein Ah Beleza, hein, Thiago Você jogou a granada certinho aqui Beleza Valeu, amigo Dá essa arma aqui pra mim Matei o cara do lado do fundo Morreu Pegar o que eu tenho de munição aqui Tudo bem É Dá pra dizer que sim Meu Deus Fiquei sem fôlego agora A ação ainda não acabou, hein Musiquinha de ação Ah Aí está a resposta Não Meu Deus Meu Deus, esse aqui vai ser o episódio que eu mais morri Boa O cara não morre, mano O cara é o Highlander Ae Caraca Vou pegar essa 12 aqui 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 Essas munição aqui Que o negócio está tenso Sam Não se mexe, a gente está indo aí Estão indo bem Com a arma aqui, mano Conseguem Nossa, que tiro Esse foi bonito demais, mano Pegar essa metralhadora aqui E tentar ajudar ele lá Vamos lá, então Ainda tem muito Ainda tem muito aí Caramba, tem que destruir esse cara mesmo Não Cara, é muito insano Não dá, cara É muito tiro vindo no mesmo rumo aqui De novo O cara está me sacaneando Peraí Deixa eu pegar a vida aqui Porque Beleza Mano, não mata esses caras Ai, sai daí Meu Deus Muito tiro Joga uma granada Para lá Beleza Quer dizer Não tem outra arma Beleza Pelo menos Essa 12 aqui Tem um longo alcance Porque tem umas armas aqui Que não Tem umas 12 Que não tem nada Alcança Meu Deus Onde que está o bagulho Meu Deus Eu não estou vendo nada Aqui Ai, o navio está caindo Podemos passar por ali Mas antes eu tenho que limpar ali Boa Ai, canalha Boa Boa Ah, dá de brinde Vou morrer Ai Não Não Caramba, galera Muito tiroteio Eu vou fazer o seguinte Vou tentar guardar Vou tentar guardar o RPG Para aquele cara Grandão lá Mano Vou tentar jogar aqui Uma granada Na cabeça do cara Deixar ele atordoado Cadê o RPG? Ah, meu Beleza Beleza Tirou o capacete O RPG sumiu Nossa Mano Vai Não dá para acreditar nisso Velho Vai Valeu Sobe logo Agora aqui Aqui não tem outro jeito Vamos correr Que insano, mano Você está louco Como é que eu dou fora Daqui, mano Ih, vou morrer Caramba, mano Que negócio insano Ah, ótimo Droga Quantos caminhões Você trouxe, meia Meu Deus Belo tiro De água Ai Não Meu Deus Olha o tanto de cara Que desceu aqui Vou morrer De novo, né Olha aí Peraí Aquele mercenário Tinha um RPG Onde é que ele está? Então Onde é que ele está? Corre Corre Ai, peca Você já era Caramba, mano Muito tiro Agora não sei se eu fico com o RPG Se eu pegar outra arma Eu acho que eu vou ter que pegar outra arma Eu acho que vou ter que pegar outra arma O RPG é só para algumas situações Rapaz Negócio insano Devia ter ficado com o RPG Ai, caramba Ai, caramba Por que? Por que? Por que? Por que? Desiste Para, para aí Meu Deus Que ação, mano Bem típico do Meu Deus Caraca Meu Deus Explodiu esse cara É Suava melhor na minha cabeça Bom trabalho, garoto Valeu pela ajuda Vem pra cá Vou tirar você daí Por favor Gente Que coisa insana Que cena de ação, cara Eu fiquei sem fôlego até Né? É Bem na hora certa É, mas Não aguentava mais esperar notícias Ah, não Ainda temos que achar a Sam e a Helena E aí? E aí? E aí? Tá tudo bem? Sim Ouvimos as explosões Pensamos? É, tudo culpa dele Você salvou ele de novo? Como sempre Como você tá? Bem Bom, foi por muito pouco Mas Ele me ajudou Ei E aí? Como é que tá? Ah Uma bala raspou no meu ombro É E você? O rochedo Raspou na minha cara Como se livraram do Rafe? Ele levou o pessoal dele Pra uma armadilha do Avery Boa Ei, olha Sobre essa coisa do Alcazar Ei, vamos deixar isso pra depois, ok? Por onde? Na praia No outro lado da cidade Ok Bom, tomara que esse tumulto não chame a atenção Eu sei Uou Peraí O que tão fazendo? O que acha? Estamos dando fora dessa rocha Tá A gente pode fazer isso Ou pode ir naquela direção Por onde é mais rápido? Rápido pra onde? Pro tesouro do Avery Nossa Quer dizer O Rafe tem que dar a volta Mas a gente poderia A Rafe que se foda Ei, Victor Com todo o respeito Talvez a gente pudesse Você não sabe a hora de parar Estamos aqui pela mesma coisa Não é? Certo? Nós não viemos pelo tesouro Nós viemos por você E eu agradeço isso De verdade Mas tá tudo bem E nós temos vantagem Por enquanto Podemos fazer isso Nathan Qual é? Olha em volta Ok O Avery afundou todos os navios desta ilha Sabe por quê? Porque ele tava obcecado em manter o seu tesouro Exato Sem se importar com o que ia custar pros outros Por que ele não queria que ninguém o seguisse? Porque ele tava de partida Olha isso Ok Eu achei esse mapa da ilha Ok? É o navio dele Bem embaixo daquela montanha E é ali que tá o nosso tesouro E é pra lá que o Rafe tá indo agora mesmo Enquanto ficamos aqui discutindo feito idiotas Ok E se ele já saiu da ilha E o navio dele afundou em algum lugar no meio do oceano Então vamos descobrir onde naufragou Ah, cara Há quanto tempo tomo atrás disso, hã? Você e eu Sem ofensa a eles Mas não entendem Na verdade, eles entendem Entendem mesmo Ok Vai por mim Eles já viram esse tipo de obsessão antes Sam Não somos mais crianças Não mesmo E não precisamos provar nada Victor, cadê o avião? Por aqui Caramba, galera Foi meio pesado essa discussão, hein E se tiver armadilha no shoreline perto do avião Não tem Como pode ter tanta certeza? Por que eles estão indo pra montanha? Atrás do tesouro Por aqui Aí está ela É bem lá embaixo Como você chegou aqui? Eu fui por algumas muralhas Mas acho que temos que encontrar outro caminho O que foi isso? Isso já é da montanha Armadilhas do Avery Isso significa que eles estão se explodindo? Não Significa que estão no caminho certo Espera com isso Vamos manter o foco, tá? Pra onde que eu tenho que ir aqui? Oh Me distraí A carroça, né? Vamos lá Me ajuda aqui, senhor Tá Eita Caramba, mano Uma coisa por cima aqui, né? Que eu estou vendo Pessoal, por aqui Uau, dá uma olhada naquilo Isso é tipo um teleférico Será que ainda funciona? Sem controles, mas dá pra puxar a plataforma com a minha corda Então, mas como é que eu faço pra ir pra lá? Bem alto aqui, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que sim Deixa eu só subir Vamos lá Ok 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 Victor, pode me dar uma ajuda? Claro Bem seguro Consegui Lá vamos nós Ok Ok Estamos prontos Nossa, que engenharia impressionante pra um bando de piratas Isso não é nada Tinha que ver os elevadores O que? Você tem elevador? Uau Segura aí Será que é aqui? Ai meu Deus Vai dar ruim isso aqui Vai, pula rápido Meio Droga É isso aí Sam Filho da puta Sam, vamos Certo Vamos, pula que eu pego você Vamos Não Não, não Nem pense nisso Tá me ouvindo? Foi mal botar você nisso Todos vocês É, aquilo não importa mais, ok? Pula logo Temos que ir até o fim, Nathan Sam Me escuta Se fizer isso Eu não vou atrás de você Tá me ouvindo? Desculpa Sam Sam Mitiota Teimoso Ele não caiu nessa Ele vai acabar morrendo Qual é? Acho que ela tem razão É claro que tem Vamos lá Caramba Já vi que eu tenho que empurrar isso aqui pra lá Que insano, mano Muito insano Muito legal, na verdade Nada nenhum Não sei saber Beleza Aqui Certo Tudo bem, viu? Isso não vai aguentar Vai Não, não Deixa comigo Droga E agora? Como é que a gente vai subir até lá? A gente não tem tempo Nath Não Não vai sozinho Eu não vou demorar, ok? Olha, ele não vai sair sem lutar Luto com ele se for preciso Mas eu vou trazê-lo de volta Só aproximar o avião o máximo possível da montanha E se preparar por uma fuga rápida E existe outro tipo? Não é justo A louça A gente reveza Mas nem se arrisque em pensar e não voltar Eu te amo Eu também te amo Bom, pessoal Então encerramos o episódio número 20, né? Capítulo 20 Galera Que coisa insana Agora a gente tem que tentar salvar o irmão mais velho do Nathan, né? Eu falei mais velho porque chega a ser cômico Geralmente é o contrário, né? Os mais velhos salvam os mais novos Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiram, não se esqueça de deixar um like Favorito Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal Muito obrigado por assistirem Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva E comente se possível Valeu, pessoal E até a próxima